A minha maizinha já peleia feia e já me vencei De tanto sofrer, nessa madrugada saí de partida A terra querida que vim nascer, já me sustentou O galo tentando, o iamco mirando, eu vou amorescer A longa prateada, a cria da estrada, a lua molhada desde a me crescer Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que eu nasci, lá eu quero ver A longa prateada e se descanou Muito obrigado, muito obrigado Aqui realmente é bom demais contar com vocês, maravilha Obrigado